E como manda a tradição, o aniversário da cidade acontece com a Marcha para Jesus. Por isso, vamos ver imagens, então, de como foi essa manifestação religiosa aqui na cidade de Paranaguá, um evento que reuniu milhares de fiéis, pessoas, principalmente da comunidade evangélica, se reuniram e puderam participar desse momento de devoção, desse momento de muita fé. Foi uma caminhada muito especial aqui na cidade de Paranaguá. Essa é uma tradição aqui na cidade de Mãe do Estado. Durante a tarde do dia 29 de julho, a comunidade evangélica se reúne, então, para poder percorrer as ruas da cidade, orar bastante, abençoar a cidade de Paranaguá. E ontem e sábado não foi diferente, né? Durante o sábado, a cidade ficou tomada por pessoas de igrejas evangélicas aqui da cidade que puderam se divertir ao longo de toda a caminhada para Jesus. Foi um momento especial, né? Foi um momento de muita fé. As imagens demonstram a dedicação e a devoção dessas pessoas, sábado, perdão, aqui na cidade Mãe do Paraná. E aí, o pessoal, a tradição como é que é? O pessoal sai pelas ruas, chega ali próximo ao Hospital Regional Litoral, eles param de orar para poder não levar nenhum tipo de prejuízo às pessoas que estavam lá. Muito pelo contrário, né? Quando chega ali no hospital, eles rezam bem baixinho para poder abençoar a recuperação dos pacientes do HRL e depois vão para o Gigante do Itiberê. Porque a marcha para Jesus encerrou no estádio Gigante do Itiberê com o show da cantora gospel Isadora Pompeu. Olha só, imagens, inclusive, ali, quando eles estão passando no Hospital Regional Litoral. E aí, quando chegou aí no estádio, teve mais evento, teve mais show. Vamos acompanhar como é que foi a apresentação da cantora gospel Isadora Pompeu. A festa dos 375 anos de Paranaguá terminou com o show da cantora gospel Isadora Pompeu. A apresentação fechou a programação da Marcha para Jesus que aconteceu na tarde deste sábado. E poucos minutos antes do show começar, grupos evangélicos se apresentaram no palco da festa. O coordenador de jornalismo, Rafael Paz, destacou a apresentação da cantora, que também fez parte da programação da TVCI. É uma grande satisfação para a gente poder proporcionar um show gospel dessa magnitude, como é o da Isadora Pompeu. A gente trouxe o Daniel na última sexta-feira e a gente sabe que Paranaguá é uma cidade muito cristã, independentemente da nomenclatura dada à igreja que a pessoa segue. E a Isadora Pompeu, ela leva multidões junto dela, né? Então, é mais um presente da TVCI nesse grande evento, né? Em parceria feito com a Prefeitura de Paranaguá, para que a gente possa dar a cada morador, não só aqui da nossa cidade, mas de toda a região, inclusive gente que vem de fora, para celebrar os 375 anos da cidade-mãe do Paraná. No camarim, a Isadora Pompeu conversou com a imprensa e falou da sua carreira e expectativa para se apresentar na cidade-mãe do Paraná. Eu fico muito feliz e muito honrada. Está um frio e eu não vejo a hora de esquentar esse lugar com a prensa de Deus, em nome de Jesus. Então, estou muito feliz pelo convite e animada para o que vai acontecer aqui. Isadora, frio, você é gaúcha, né? É aqui do Sul. Mas para falar sobre essa juventude, né? Você, com as suas músicas, tem levado cada vez mais nos seus shows a juventude que está aqui hoje te esperando. Como você sente das suas mensagens através das músicas tocar esse pessoal? Eu sou uma gaúcha, mas faz tempo, hein, filho? Meu Deus, esse frio faz tempo que eu não via desse jeito. Mas muito feliz, como sempre, de estar no Sul. As minhas músicas, na verdade, elas são reflexo daquilo que eu vivo, daquilo que eu entendo como cristianismo. E a palavra não muda, independente do que eu sinto ou do que eu penso. Então, eu só venho aqui para entregar essa mensagem e eu espero que ela fique clara aos ouvintes. E agora, quem está para o show, o que pode esperar no palco, né? Olha, tem gente que fala assim, cara, é difícil te acompanhar. Então, olha, espere muito, espere muito que eu vou colocar você para dançar, para cantar, para gritar. Tudo que a gente tiver direito de fazer na prensa de Deus, nós vamos fazer. Feliz aniversário para você que mora aqui nessa cidade de Paranaguá. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Saiba que se você está aqui e tem um propósito de Deus, o parabéns é para a cidade. Mas, na verdade, você que faz esse lugar ser maravilhoso, ser incrível. Então, permaneça firme, não desista. Deus te abençoe. É uma festa maravilhosa, né? Começou com a Marcha para Jesus, lá no Aeroparque. Milhares de pessoas atravessando a nossa Avenida Coronel Eliso Pereira, em orações e louvores para Deus. E culminando agora com esse show espetacular da Isadora Pompeu. A arena, não, o ginásio, olha, é tudo pertinho, né? Tudo pertinho. É o complexo esportivo aqui, o gigante do Itiberê, completamente lotado. Com certeza é um dos maiores públicos que nós temos aqui. Todos na expectativa desse show importante. Uma menina nova, uma cantora gospel, que já está trazendo bastante gente aqui para Paranaguá. E tenho certeza que vai ser um show maravilhoso. Que Deus abençoe a toda Paranaguá, a todo o nosso povo aqui do litoral. Colocando sempre Deus à frente de tudo, as coisas acontecem. E a Isadora entregou no palco até o que não prometeu. Em um grande show na cidade. Aos 24 anos, Isadora Pompeu trouxe um público expressivo para o estádio Fernando Chardube Pará. Mesmo depois de uma longa caminhada com a marcha para Jesus. Os jovens, idosos e crianças que estavam aqui, pularam, cantaram e louvaram a Deus. As músicas sempre para cima. Fazendo com que o público vibrasse. A cada nota e também a cada música. Foi assim que fechou com chave de ouro. A festa dos 375 anos de Paranaguá, também a marcha para Jesus. Com certeza, Paranaguá precisa de momentos assim. Uma delícia estar aqui com a família, aproveitando. Muito bom mesmo. Agora, olhar para o lado, ver tantos jovens, tantas famílias. É esse o objetivo de um show gospel na cidade de Paranaguá. É gratificante. O avivamento vai começar por aqui. Uma bênção sobre a nossa cidade, né? É momento de nós estarmos juntos, declarando que Paranaguá é do Senhor Jesus. É um momento de bênção sobre a nossa cidade, né? E o que o povo precisa nesse momento, né? Momento de luta, de prova. E não tem coisa melhor do que nós estarmos aqui adorando ao Senhor, todos juntos. Independente de placa de igreja, mas nós estamos aqui para adorar o único Senhor. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Ao qual o mundo é muito atrativo. Apresenta muito banquete fácil para os jovens. Hoje eu estou aqui com a minha filha de 12 anos e o meu sobrinho de 12 anos. Estão ansiosos por este momento, né? Como já falei, não é somente um show, mas é algo para edificar muitas vidas. Tudo que fala do Senhor Jesus é maravilhoso. Vai ficar bonita a mãe da sua voz aí e diz comigo, sei! Olha só, joga a mão aqui em cima. Assim! Não é que eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo. Livrando o meu coração. Vai, Marquimancara! Joga a mão! É que eu sei... Outro momento histórico na cidade mãe do Paraná, né? Tenho certeza que todo mundo que esteve, tanto na Marcha para Jesus, como também no show da Isadora Pompeu, se divertiu bastante. Momento em que o pessoal pôde estreitar laços, então, com outras comunidades evangélicas, com outras igrejas aqui da região e todo mundo lá com o mesmo propósito, louvar a Deus para que não só a cidade de Paranaguá, mas todo o litoral, todo o estado do Paraná se desenvolva. Que momento bacana, né? E uma informação importante, né? A Rafa, ela que trabalha aqui na TVC, apareceu ali, comemorando, pulando bastante, celebrando esse momento. Que legal, né? Para você ver, o show é para todos. Para a população, para funcionários, para turistas, todo mundo que veio se divertir, se divertiu bastante e curtiu muito essas apresentações. Do Daniel, na sexta-feira, um pedacinho do sábado, da madrugada de sábado, e também o show da Isadora Pompeu, que aconteceu no final da noite de sábado.